Bom dia pessoal do YouTube, quem nos fala é o Ricardo Estamos aqui com mais um vídeo, eu quero falar uma coisa que ninguém falou para o pessoal do YouTube Vocês que entram nos canais de ir para ver Ah, vou ver projetor, ver aqueles projetores com imagens bonitas dos chineses Tipo Xiaomi, Feng, o GMGO, o JMGO, os Huawei e assim por diante Só que uma coisa que ninguém falou é sobre o ruído deles Diferente quando você pega um Optoma, um Epson, um LG, ultra curta distância Que são a média de 23 a 26 decibéis Esses projetores chinês são de 32, 34, já teve até caso de 36 decibéis Ah, de dia, pode não ter problema Mas quem assiste à noite e mora em casa de meia parede Ou seja, você tem um vizinho do lado E a única parede que você tem para poder pegar e diferenciar a sua casa com ele Isso atrapalha muito Você sabe que você não pode aumentar o som Se você aumenta o som, você atrapalha o vizinho que está do seu lado Só que o ruído que ele faz de 32 decibéis Faz com que o som do seu próprio filme fique baixo E você não pode ligar o HomeTier Porque se você ligar o HomeTier vai atrapalhar o seu vizinho Eu vou dar ligando esse projetor Esse aqui é um Xiaomi, né? Um Ninja 150 Eu tinha um Fendme Que deu problema, troquei Peguei esse aqui Eu tenho um Vavá Que está na sala E todos são 32 decibéis Já testei um Epson Na casa de um colega Testei um Tudo ultra curta distância Testei um Optoma E ontem mesmo testei um Sony Tudo ultra curta distância Eu vou estar ligando esse aqui para vocês ouvirem o ruído Então, ó Pegando o controle aqui Lembrando Outra coisa que ninguém fala É que esses projetores aqui Os cabos dele São 16A O que que acontece? As tomadas que são 10A E se você ligar Um cabo De 10A Nesse projetor Ele vai aquecer E pode dar um curto E acabar prejudicando o seu projetor Você tem que pegar o cabo original dele E adaptar Para o padrão nacional Ou seja, trocar o plug Só que O cabo é 16A Logicamente você não vai colocar um plug de 10A Senão ele vai derreter Você é obrigado a colocar um plug de 20A Enquanto você coloca um plug de 20A Você é obrigado a trocar a tomada Só que esses projetores É assim Se por acaso acabar a energia da sua casa E você for pegar e E voltar a energia De repente ele liga sozinho E isso pode acabar prejudicando o projetor No meu caso O que que eu tive que fazer? Eu tive que comprar Além de trocar as tomadas Que eu vou mostrar aqui para vocês Ó 20A Além de trocar a tomada Eu tive que comprar Um No break Né? Com tomada de 20A Para esse projetor Que eu vou mostrar para vocês No break da Lacerda Com tomada de 20A Para esse projetor Porque Olha a grossura dos cabos Ó 20A Olha a grossura do cabo do projetor Ó Tá ligado lá embaixo Ó E não é um projetor Pequeno não Ó O No break pequeno não É um no break No mínimo Que eu achei De 2 mil Para poder estar colocando Esse projetor Porque senão Você corre o risco de perder E você vai pagar A casa Você vai pagar 10 mil 12 mil 15 mil Num projetor Ou até mais Dependendo da marca E por acaso Queimar Então eu vou estar ligando ele Não Tô longe Não sei se vocês estão ouvindo Barulho Vou aproximar Isso ninguém fala Nesses projetores Mas é o que o pessoal Tem que prestar atenção Da onde vai morar Da onde mora Desculpa Da sua localização Da sua rede elétrica É um ótimo projetor Iluminação Tudo É um ótimo projetor Adaptei uma tela aqui Né Porque eu não posso furar Essa parede O que acontece Eu tenho Canos Que vai pro outro lado Que é uma casa nossa aqui Então se eu furar Eu posso furar um cano Eu vou ter um prejuízo Ainda maior Então adaptei Essa tela aqui Então vamos lá Ó Tô com janela aberta Tô com luz acesa E é isso aqui ó Tá ótimo Então eu vou pegar Vou colocar um desenho aqui Vou colocar esse desenho aqui Só um pouco O pessoal ver Uma coisa de YouTube E provavelmente É direitos autorais E blá 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 Mas não tem problema Isso é pra Notificar vocês Sobre o Tipo de projetor O que que acontece Ele tá passando avião agora Vou aproximar Pra vocês verem o baurulho Tá fazendo a leitura ainda Tá de dia Como vocês podem tá vendo Deixa eu tirar aqui Bom Caramba Voltei Mas não tem problema As cores Vocês podem tá vendo Funciona normal Então esse é o ruído Que vocês veem dele Aqui tá normal Tá de dia Imagina a noite Tchau Tchau Tchau